Bom dia, bom dia pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal. Bem, para quem não me conhece, sou o LeBrando Fragoso e se tu és novo, inscreva-te no canal e deixa aquele like para fortalecer o canal. Este é o novo carro do canal. Ontem fui fazer uma ação de serviço nele, mas por sorte, digo por sorte, porquê? Porque ontem eu descobri que o parafuso que dá suporte às molas da carrinha aqui neste buraco. Este parafuso estava meio solto, ou seja, eu descobri ontem quando estava a fazer esta ação de serviço. Por sorte, eu descobri e terei de trocar este parafuso. O parafuso fica bem aqui assim, entra aqui. Este parafuso estava meio solto, como vocês podem ver. Já estava há um bom tempo meio solto e ele já está meio moído. Ou seja, terei de procurar outro parafuso para tentar colocar, para dar suporte. Este parafuso, ele suporta a mola aqui ao chassi da carrinha. Ou seja, ele dá o suporte para a mola não poder fazer o movimento. Ou seja, o parafuso suporta esta mola aqui. Então, hoje terei de procurar um outro parafuso e uma outra porca. De certeza, com o tempo, a porca soltou-se, caiu e o parafuso estava quase meio que solto. Tive sorte de fazer esta ação de serviço onde e dar conta desse problema. E hoje irei atrás desse parafuso para ver se ainda hoje consigo colocar a carrinha em condições. Este é o mais novo carro do nosso canal. Vou a procurar do parafuso. Tão louco que consigo o parafuso, já vos digo que vai acontecer com ela. Até já. Bom pessoal, depois de tanta procura, encontramos um parecido ao parafuso original. Este aqui é o original, este é o que nós encontramos agora. Vamos tentar experimentar para ver se vai funcionar, se conseguimos tirar a carrinha. Só mais uma vez, para dizer que já consegui montar o parafuso. Já está funcionando, ficou em condições. Agora vou só montar a roda. E para dizer que a operação foi um sucesso. Isso já deu, funcionou. Como tudo já voltou a ficar no lugar. Já está em condições. Agora vou montar a roda e já volto com vocês. A minha carreira semente está sendo desmontada. Vou montar a roda. E já volto com vocês. E é isso pessoal. Finalmente a carrinha ficou pronta. Finalmente a carrinha ficou pronta. Ela já está a andar. Graças a Deus. Conseguimos montar a peça. Já está 100%. Já fiz um teste. Já estou a andar com ela. E é isso pessoal. Resumindo foi isso. Ontem fui fazer uma estação de serviço. E na estação de serviço detectei que ela estava com um problema com o parafuso que suporta o amortecedor. Como vocês podem ver esse parafuso que troquei hoje. Estava solto esse parafuso. Hoje de manhã tive que ir comprar o mesmo parafuso. Para poder substituir. E colocar a mola no lugar. Já tive um trabalho tremendo hoje. Como mecânico. Mas graças a Deus correu tudo bem. Conseguimos montar a carrinha. Conseguimos tirar a carrinha ainda hoje. Andar. Está 100% ela já. Já fiz um teste. Estava a andar com ela. Como vocês podem ver ela está a trabalhar nesse momento. E a Braba está em condições agora. Toda limpinha. Faz uma carta de serviço. E a Braba está em condições agora. E é isso. Resumindo com isso. Estamos aqui neste momento nas portas do mar. Nas famosas portas do mar. Aqui no Tamariz. E é isso. A Braba está prontinha. Toda limpinha. Toda linda. Este é o segundo carro do canal. Como já vos disse no início. Este é o nosso segundo carro do canal. O primeiro nós temos o Pajero. O segundo carro do canal é a Mitsubishi L200. E é isso pessoal. Toda lindinha. Toda prontinha. Estamos aqui nas famosas portas do mar. O famoso Tamariz. Essa carrinha está prontinha. Essa carrinha está prontinha. Bem. Agora eu vou... Voltar para casa. Saí mesmo só para fazer um teste com ela. Está correspondendo em condições. O barulho que... Chateava muito em andamento. Principalmente nos buracos. Também desapareceu. E é isso. Vamos agora voltar para casa. Porque a carrinha já está mesmo em condições. Para puxar bem. Como podem ver. Vamos ver. Responder bem ela. A pena que aqui não posso acelerar muito. Mas está. Está boa ainda. Está boa. Deu para sentir que ela já está bem de frente. Está bem de frente. Está bem de frente. E é isto. Vamos aqui a passar a colina. Ou seja, saí mesmo só para ir testar a carrinha. Para ver se ela correspondia para as expectativas. Está boa. Gostei. Gostei do desempenho dela. Vamos a voltar para casa. Está que responda bem. Não sei o que é mais importante. Bem pessoal. Então. Vou encerrar por aqui este vídeo. Para dizer que. O problema conseguiu ser resolvido. Conseguimos a solução ao problema. Tudo que até ontem. Quando estava a fazer a gestão de serviço. E. Esperem por mais vídeos. E é isso. Fui.